Então, vamos começar de onde paramos. A gente estava na implementação. E uma das coisas que mais acontece quando a gente vai implementar é que a gente percebe que os processos foram descritos de uma forma... Poderiam ter sido descritos de uma forma diferente. Às vezes até numa forma que faça mais sentido depois na hora de implementar. E eu tomei até a liberdade de adiantar isso, como eu falei, eu estava aqui preparando aula até 3 da manhã, de refazer o procedimento, justamente em função das complicações que eu fui encontrando na hora de implementar. Vocês acham que eu não faço exercício? Eu também faço, né? Então, eu estou aqui aprendendo com vocês. Na hora de fazer a implementação em código, eu percebi que faltavam algumas coisas. Algumas coisas eu sei que alguém aqui, eu não me lembro quem, advertiu que em relação aos dados não fazia muito sentido. E aí, na hora de implementar, a gente viu, puxa, isso aqui estava certo, né? Estava faltando um pouco mais de detalhamento no nosso procedimento. Então, veja como eu reescrevi. Eu tomei só uma liberdade também, eu me permiti não ser tão detalhado quanto ao primeiro processo do procedimento, porque aí entra um outro detalhe na implementação do método, que a experiência faz com que a gente também sinta o caminho que vai tomar na hora de descrever. Então, eu me permiti essa liberdade. Que liberdade foi essa? Foi não separar a especificação do dado, do número da igreja, do índice da igreja, se vocês preferirem, e do dado do que o Malazarte tinha no bolso ao sair dessa última igreja. Então, eu descrevi esse primeiro procedimento da seguinte forma. Observem as palavras-chave aqui. Atribuir o valor na saída da última igreja, que é a igreja 3, ao valor no bolso, que é o valor 0. Ou seja, quando saiu da igreja 3, o Malazarte tinha 0 no bolso. Isso aí é o primeiro procedimento, ou o primeiro processo do procedimento. O segundo, aí é que entra o calcular o valor na entrada da igreja N, eu já fui mais específico em relação ao número da igreja, somando 20 ao valor no bolso, que está aqui definido como 0, e dividido por 2. Repara que dessa vez, essas descrições, elas estão com mais cara de, de fato, uma receita de bolo. Me perguntaram na quinta, e me fugiu essa analogia, o que era o tal do processo. Acho que foi o próprio Guilherme, eu não entendi bem o que é o processo. E processo, aqui você tem que pensar, a analogia que eu fiz outras vezes, é que eu estou falando de processo, não em termos de processo do sistema, ou de comando e em execução, mas em termos de cozinha. Imagine o Masterchef, um prato tem vários processos. Aqui é a mesma coisa, os processos constroem procedimentos. Então, aqui está com mais cara de processo agora, porque eu estou dizendo especificamente, ao calcular o valor na entrada da igreja N, eu estou sendo bastante objetivo aqui no que eu quero, somando 20 ao valor no bolso, que atualmente é 0, e depois dividindo por 2. Este é o cálculo que eu tenho que fazer, ele está no procedimento. E ainda tem outro detalhe, vamos voltar aqui ao primeiro. Repare que eu estou usando palavras-chave, como por exemplo, atribuir valor a alguma coisa. Atribuição é um tipo de operação que você vai fazer depois, mas também tem um correspondente no vocabulário comum, na língua portuguesa. Atribuir algo a alguém, isso aí é um vocabulário comum. Então, a construção agora, ela está me ajudando mais a, num passo seguinte, construir a implementação. Aqui no terceiro passo, eu estou dizendo assim, imprimir o valor na entrada da igreja N. O foco são os valores de entrada, ainda posso colocar observações. Então, eu descobri o valor da entrada, e agora eu vou imprimir o valor da entrada na igreja N, que por enquanto é a igreja qual? Olha aqui em cima, é a igreja 3, porque eu estou no primeiro ciclo desse procedimento. E aí, depois disso, faltou uma coisa muito importante lá no nosso trabalho, e na minha descrição, que foi a mais pobre de todas. Atribuir o valor na entrada, que foi esse que eu acabei de imprimir, ao valor no bolso. Porque valor no bolso é uma informação que vai ser alterada. Eu já calculei, já imprimi, e agora eu vou calcular o novo valor de entrada na igreja seguinte. Então, o valor no bolso na igreja, que é o valor de saída, vamos chamar assim, da igreja, o valor de entrada dessa igreja é o valor de saída da igreja anterior, é o valor no bolso. Então, eu tenho que fazer uma reatribuição aqui. Então, de novo, atribuir o valor na entrada ao valor do bolso. E depois, eu ainda tenho que decrementar o número da igreja, que ela começou com 3 e agora é 2. Porque, olha o que eu estou mandando imprimir. Isso aqui foi uma decisão minha. Imprimir o valor na entrada de igreja N. O foco são os valores. Então, na igreja N, eu quero saber quanto ele tinha na entrada. Que essa é a pergunta. Quando ele tinha na entrada da primeira igreja. Então, tudo isso começa a fazer mais sentido. Essa reconstrução do procedimento faz parte do método. Tem uma imagem lá no nosso repositório. Eu vou mostrar quando eu terminar aqui. Essa imagem demonstra o método, inclusive, com essas revisões. Tanto das implementações, em função de testes, e quanto do próprio procedimento, quando a implementação fica complicada demais. Então, isso faz parte do método. Decrementei, ou seja, decrementar é você reduzir de 1. Foi até redundante. Estou decrementando em 1. Eu decremento em 1 do número da igreja. Era 3, passa 2. E eu vou repetir isso por 3 vezes. Então, aqui, repetir 3 vezes os 4 processos anteriores. Ou seja, do processo 2 até o processo 5. O processo 1 não precisa ser repetido. Aí, eu coloquei aqui a implementação. E na implementação, você pode usar o pseudo código. Pode usar o código definitivo. Pode usar a linguagem que você estiver implementando. Tanto faz. É importante que aqui eu só estou demonstrando o que eu escrevi no procedimento. Já levando para o lado do código. Mas não é bash, nem shell, nem invocação de comando nenhum. De programa nenhum. Aqui, eu só estou reproduzindo o que eu escrevi no procedimento. Aquele lá que eu misturei dois processos. Está vendo? VB igual a 0 e I igual a 3. O que é VB? Dá para entender o que é VB? Valor no bolso. Inicialmente é 0. E a igreja última, a igreja é a igreja 3. Então, a gente vai decrementar isso. E o VE? O que é? Porque calculando aqui agora, eu vou ter VB mais 20 dividido por 2. Vai me dar o valor onde? Na entrada da igreja. Então, é VE. Valor na entrada. Ou seja, 0 mais 20 é 20. Dividido por 2 é 10. Então, esse valor de entrada será 10. Eu entrei na terceira igreja com 10 conto no bolso. Então, está aqui. É a mensagem que eu quero imprimir. Entrou na igreja I, que no momento é 3, com VE, o valor da entrada, que a gente acabou de calcular, que é 10. Nesse ponto, eu vou precisar de VB novamente aqui. Não vou? E esse VB não será mais o 0 inicial. Será quem? O valor que eu acabei de descobrir. O valor da entrada. Porque a entrada de uma igreja é a saída da outra. Então, VB, aqui e agora, passa a ser o valor que nós descobrimos e atribuímos a VE. Porque ele vai ser usado aqui depois. Do mesmo modo, eu também preciso decrementar o índice da igreja, o número da igreja. A igreja 3 vai passar a ser igreja 2. Por que essa preocupação? Porque faz parte, que é um dado que eu vou utilizar na hora de imprimir o relatório aqui, de imprimir a saída. Eu tenho a igreja 3, depois a igreja 2, depois a igreja 1. E eu vou decrementar. Então, vai passar a ser igreja 2. E eu vou repetir o processo enquanto I for maior que 0. Aqui, nessa forma de implementação, ainda simbólica, eu não estou usando, não decidi que tipo de loop eu vou fazer. O que eu quero dizer aqui é apenas o seguinte. Esse loop vai continuar enquanto I for maior que 0. Ou seja, no momento que eu fizer esse decremento aqui e resultar em 0, esse loop vai acontecer de novo? Pela minha descrição aqui da implementação? Sim ou não? Não, não vai. Então, aí eu deveria até, poderia, mas não importa isso na solução aqui, né? Eu poderia colocar uma condição e sair. Poderia ser, mas isso aqui não será necessário. Simplesmente não será necessário. De novo, é uma licença que eu estou me dando por ter já noção até de como agora, tendo descrito corretamente, claramente, correta não, mas claramente os procedimentos, já a experiência me traz a noção das ferramentas que eu vou utilizar. Inclusive, o Shell me dá três tipos de loop, né? Então, eu não preciso necessariamente utilizar o loop enquanto, que é o loop o quê? Se você traduzir isso para o inglês, é o loop while. Porque é o loop o quê? É o loop que, qual é a característica? O que controla o loop while? Uma? Condição. Condição. Então, é um loop condicional. Mas a gente tem outros tipos de loops que não são condicionais, né? Então, isso aqui já vem à cabeça da gente. A gente pode matar aqui alguns processos, reunir vários processos em uma implementação só. Isso é o que a gente chama de abstração. A gente está reduzindo complexidade. Então, na aplicação do método, a gente também busca abstrações. Não abstrações necessariamente no sentido que a gente falou. O grepe já implementa lá um monte de coisas que dá para fazer sem ter que inventar a roda de novo. Isso é uma abstração, ok. Mas aqui no nosso método, quando eu falo de abstração, é descobrir exatamente que processos ou quais processos poderiam ser escritos e implementados com apenas um comando. Então, reduzindo, uma linha de comando, reduzindo assim a complexidade da solução. Nós estamos reaprendendo a pensar. Então, não importa se nesse momento parece ser trabalho demais para resolver um simples problema. Porque esse não é o objetivo. A gente ainda não está lidando com problemas. Assim que terminar o do Pedro Malazar, a gente vai lidar com um. Mas aqui ainda não é. A gente ainda está reaprendendo a pensar a solução. Por isso que é preciso ser minucioso, claro, detalhado, ok.